Obrigado, seu presidente. Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, como todos sabem, eu estive nas últimas semanas em polêmica com a liderança do governo, por conta da emenda que foi feita para, ao invés de nós ampliarmos a licença para 30 dias, ampliarmos para 20 dias. Eu queria dizer que quando eu fiz o projeto com 30 dias, eu estava longe de fazer o projeto do jeito que eu gostaria. Hoje, os países onde essa legislação é mais avançada, não se fala nem mais em licença maternidade ou licença paternidade, fala-se licença parental, normalmente de 18 meses, para o pai e a mãe dividirem conforme as suas necessidades. Então, a licença de 30 dias me parecia um passo tímido, mas importante. Infelizmente, não houve acordo com o governo para o projeto ser aprovado com os 30 dias. E eu estou na seguinte situação, se eu insistir em votarmos contra a emenda feita pelo governo de 20 dias, eu posso derrotar a emenda, mas não conseguirei aprovar o projeto para 30 dias. Então, muito contrariado, muito a contra gosto, Eu gostaria de encaminhar que os senhores vereadores e as senhoras vereadoras votem a favor da emenda de 20 dias, para que a gente possa aprovar o projeto com 20 dias. E aí seguiremos na luta pela ampliação da licença paternidade, numa outra oportunidade. E aí seguiremos na luta para que um dia a gente tenha a licença parental aqui no Brasil. Obrigado, senhor presidente.